Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia para todos vocês. Começamos agora mais um podcast 2KM dentro da Maratona CPA30. Sexta-feira, hoje a gente começa num horário diferente, especial, já que o nosso convidado de hoje, né, ele é da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica que, devido ao momento que nós estamos vivendo aí no Brasil, os guerreiros da Caixa estão abrindo as agências mais cedo, às 8 horas eu falei, não, eu vou fazer o podcast meia hora mais cedo, só para eles da Caixa poderem assistir com a gente aqui o podcast. E aqui estamos, até aproveitei um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, eu falei, ah, vou fazer a live aqui na minha varanda, que é bom que eu pego uma vitamina D, a gente que quase não sai de casa, né, em isolamento social, eu falei, ah, mas eu vou pegar a vitamina D, pegar um sol gostoso, uma energia boa para começar o dia bem. E eu quero saber, me respondam aqui nos comentários, de qual banco você é, de qual cidade você é, mas está sendo um prazer que está sabendo de onde vocês são, até para eu entender qual o público aqui, se a galera da Caixa está em peso, já que a nossa história do convidado de hoje é um convidado da Caixa Econômica. E, volto a falar, vai ser um prazer estar mais um dia aqui com vocês e contando mais uma história linda de um bancário que, mesmo com as suas dificuldades, que, galera, isso é um fato, todo mundo tem dificuldade na carreira no mercado financeiro, mas, ele foi um bancário que prosperou, está prosperando, e ele vai vir aqui contar a história para vocês. E é o Gui hoje, o Gui Comar. Vamos lá, deixa eu achar o Gui aqui, para colocar ele aqui na live, só um minutinho. Estou localizando o Gui aqui, tá, gente? Só um minutinho. Olha a galera da Caixa Santander, Caixa, Caixa, do Cicred, Banco do Brasil, que bacana. Do Itaú também. Estamos com um público bem variado hoje, show de bola. O Gui, você deve estar aqui na live, eu não estou conseguindo te colocar aqui na live. E faz só uma gentileza, sai da live e entra de novo. Quando você sair e entrar, manda para a minha solicitação, por gentileza. Beleza, Gui? Faz esse favor para mim, porque eu não estou conseguindo te colocar aqui na live, não. Entra e sai. Já vou colocar o Gui, o nosso convidado do dia, tá bom? Oba, Bradesco, Banrisul, legal. Hoje o público está bem diverso aí. Prazer estar recebendo vocês nessa sexta-feira. Eu vi lá que a gente tem a comunidade de alunos, né? E todo mundo de manhã se cumprimenta, né? Aquele famoso bom dia calorado para o pessoal ir bem para o dia. Aqui no Rio de Janeiro está um tempo lindo. Ontem até fez um frio, mas está um tempo lindo hoje aqui. Dá até para ver, né? Aqui, olha, como é que está. Como é que está por aí? Está frio? Está calor? Como é que está o Brasil afora aí? Conta para mim enquanto eu tento colocar o Gui aqui na live. Gui, continuo não conseguindo, tá? Foi o que eu te falei. Tenta sair da live e retornar de novo. Porque eu não estou conseguindo te colocar. Ah, agora acho que vai. Olha lá, o pessoal falando que no sul está muito frio. Eu vi lá, eu tenho um aluno que é da cidade de Lages. Ele colocou que estava sete graus em Lages. Espírito Santo Frio. Fala, Gui. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, cara. Bom dia, bom dia. Primeiramente, excelente sexta-feira para vocês aí. Só aí. Vocês estão abrindo mais cedo, cara. Vocês são os guerreiros, cara. Acho que a... Sim, o pessoal está dando show aí. A palavra aí é parabéns pela atitude de vocês. Eu, inclusive, fiz uma live sábado com o executivo, né? Com o diretor de vocês da Caixa. A gente fez questão de bater palma ao vivo aqui. Porque era um sábado quando eu fiz essa live com ele. E estava, assim, muita gente trabalhando no sábado. Vocês são os guerreiros, cara. Assim, meus parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo Brasil, pela sociedade, né? Parabéns, cara. Com certeza. Com certeza mesmo. O pessoal está dando show aí no atendimento. e se desdobrando para atender todo mundo aí nas agências. Está muito bom. Total. E obrigado por aceitar o convite, né, Gui? De poder vir aqui. Eu que agradeço aí. De contar a tua história, cara. É muito legal estar ouvindo vocês aí. Já trouxe cada história legal aqui. Você vai ser mais uma. Porque é aquilo. Cada uma tem um pontinho especial, né, cara? E, poxa, eu acho mega legal a sua. Porque saber que no final tudo valeu a pena com uma promoção, a gente fala assim, caraca, aquela velha frase, né? No final tudo vale a pena. Mas eu não estou aqui para falar do final ainda. Depois você conta. Eu quero que você conte a tua jornada. Fala o seu nome, seu tempo de banco, a sua cidade, para o pessoal te conhecer. Então, eu sou o Guilherme Comar. Sou de Curitiba, Paraná. Tenho aí, vou completar esse ano e oito anos de caixa econômica. Sem experiência anterior em banco. Atuando desde sempre na PJ, mas com uma escalada aí de técnico bancário, assistente, gerente de atendimento aí, e deixar a surpresa para o final. Acho que, no geral, assim, da carreira é isso, né? Então, já são quase oito anos aí, já são quase oito anos aí de atuação aí na caixa. Bacana, bacana. E eu vou te fazer uma pergunta que eu faço sempre aqui, tá? E como você conheceu a Black, cara? De onde a Black surgiu na tua internet, na tua vida? Como é que isso apareceu na tua frente, cara? Então, até estava, ontem de noite, pensando, lembrando aqui, foi mais ou menos em março do ano passado aí. Um ano atrás, um ano e um ano e pouca atrás. Isso. Estava, tinha recém feito o curso do Fábio Lousada e tudo mais. Legal, legal. E daí, assim, no meu recorde, eu vi uma postagem, algum comentário, alguma coisa falando até da Black. Já na época, eu já estava procurando uma mentoria para se especializar, né? E achei a página da Black no Instagram. E comecei a consumir o conteúdo que você deixa disponível. Gratuito. Isso, exatamente. E até o que me marcou aí foi daí a websérie. Uma carreira em cinco dias. Uma carreira em cinco dias, né? E tudo mais. Então, tendo que ter o módulo ali do Diamante Ignorado ali, que foi o que me marcou bastante. É muito bom. Ó, ele é tão bom, esse tema é tão bom, que semana que vem vai ter o workshop aqui da Black, né? Vai ser a última semana da maratona. E a gente vai falar do Diamante lá, porque o pessoal pede muito para a gente explicar. E se a gente perguntar aqui na live o que é Diamante Ignorado, ninguém... Assim, eu aposto que 70% não vai saber. Mas depois a gente conta. Quem quiser saber, descobre semana que vem, no resto da maratona. Com certeza. E é imperdível, hein? A pessoa que participa aí da maratona, não tem, né? Faz, vai entrar para a comunidade com certeza depois. Sem dúvida. Aí, até eu lembro que eu estava chegando para uma aula, eu recebi uma ligação tua. Provavelmente já estava lá, consumindo conteúdo, recebi uma ligação tua. Então, convidando aí para participar da mentoria. E o que mais me marcou, assim, na época foi que o teu objetivo era transformar a carreira mesmo. Deixar uma marca, que é o teu objetivo, né? Deixar uma marca na carreira dos profissionais, com certeza, e da gente. É o que me deixou marcado mesmo, né? Então, você conheceu a gente procurando já coisas para bancários, né? Você já estava buscando isso. Sim, sim. Aí, você encontrou a gente, assistiu a websérie. Até que um dia, um louco chamado Testa te ligou. Sim. Saquei, entendi. Eu achei engraçado, porque eu olhei aquele telefone do Rio de Janeiro e falei assim, não, não conheço ninguém do Rio. Legal, cara, legal. Eu tenho o costume de ligar para quem eu vejo que se engaja com conteúdo. De alguma forma, aqui na Black, eu invisto muito em business intelligence, né? E eu tenho aqui várias ferramentas que entendem quando um seguidor, ele é mais assíduo ou não. E você é o seguidor assíduo. E aí, mesmo a gente tendo sempre muitos seguidores, eu faço questão de ligar para alguns aí e olha que legal, né? A gente acabou tendo uma história legal junto que você vai contar agora. Só que eu ainda quero ficar antes da Black, tá? Cara, como você se ensinou? O que era o Gui antes da Black? Por que você estava procurando esse desenvolvimento? Por quê? Tinha um motivo. Por quê? Até da gestão do tempo, né? Uma coisa que... A gente é aquela coisa. Você trabalha, trabalha, né? Tá trabalhando, você vai conseguindo, né? Galgando, assim, promoções e tudo mais. Mas não tinha aquela coisa, assim, do focar no que vai trazer resultado, né? Ter aquela questão da gestão do tempo, trabalhar certo, né? Ter consistência no desenvolvimento do trabalho, né? Algo que hoje eu consigo ter, assim, né? Até a gente vai falar, né? Possivelmente a questão do trabalho dirigido de carteira, né? Que traz essa consistência para você, para você ter os resultados, né? Isso é uma coisa natural daí, né? Traz uma coisa natural. Não você trabalhar no curto prazo, mas planejar e ter uma visão do longo prazo no desenvolvimento do trabalho, né? Total. Então, a tua busca é porque você sentia uma falta de consistência, o que automaticamente não devia te trazer recorrência, por exemplo. Sim. Você devia ser muito oscilante. Entendi. E, cara, por que você deu voto de confiança, velho, para entrar na Black? O que você fez para se confiar nesse louco que está aqui às horas da manhã? Fazendo live para o pessoal aqui. Sim. Não, é assim, a questão da tua história, né? No Santander, né? Do resultado que você teve, que é o que buscava, que era a consistência. Ter essa visão de mercado que eu não tinha, por estar trabalhando só, né? Ter essa visão só da Caixa Econômica, do Banco Público, mas você ter essa visão de mercado também. Então, do que eu já tinha consumido do conteúdo gratuito, porque você já sente que não é um conteúdo gratuito que é só para... Raso, né? Então, assim, aquela amostra, né? Raso. É uma coisa que se a pessoa aproveita o conteúdo gratuito, ela já tem uma transformação, né? Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. E, assim, tu tocou num ponto que é importante aqui, né? O que é o CPA30? O que eu falo que é o CPA30? Sem contar a brincadeira, né? Que é o caramba, parceiro, acorda. 30 minutos por dia fazendo o quê? Você tocou num ponto que é muito importante. Você conhecia bem da Caixa, né? E eu falo no CPA30 que são quatro temas importantes. Você estudar sobre o mercado, estudar sobre negócios, estudar sobre o seu banco e estudar sobre a concorrência. Um bancário que hoje só faz o tripé... Em vez de fazer o quadripé, faz o tripé e não faz a concorrência, ele tá cometendo um pecado muito grande. Porque você conhecer o mercado é muito importante. É muito importante você conhecer o mercado pra poder você até, inclusive, saber as fortalezas do seu produto pra poder você, ao comparar com o concorrente, você ter poder, né? Quando você só sabe as suas forças, você se limita. Enquanto é importante você saber a força do seu adversário, né? Do seu concorrente. Inteligente, cara. A sua resposta. Eu nunca tinha recebido, Gui. Essa resposta. Eu faço essa pergunta pra muitas pessoas. Você é o primeiro que me traz essa resposta. Eu gostei da tua resposta. E beleza. Esse foi o teu motivo do voto de confiança. Também, como você falou a minha história, né? Que, pô... Muitos falam isso pra mim. Eu acabei tendo uma história de muito sucesso no banco. E acabo gerando sucesso pra vocês, né? Eu sei que isso impacta muito a decisão de vocês. Aí, legal. Você decidiu. Você entrou na mentoria. E aí, eu te pergunto. Tem conteúdo pra caramba quando você entra. A chave vira na hora? É assim, é? Não. É a ideia de Santália? Não, com certeza não. Porque, assim, a partir do momento que você... Como é que foi o início da mentoria? Você já tem a surpresa da comunidade, né? Quando você entra na mentoria, a comunidade é aquela... Aquela chuva de informação, comentário, pessoal, né? Troca de experiência já de primeira. Aí, no primeiro módulo, né? Você fala, nossa, será que eu vou dar conta? Mas é aquela coisa, assim, né? Então, você fica só uma... Porque o conteúdo, ele é bastante extenso, né? Os especialistas que você tem na equipe aí, é... Na equipe. O pessoal é... Com certeza. O pessoal é de uma experiência, de um conteúdo, mas é ímpar, assim. Então, o pessoal é show, assim. É muito bom mesmo. Ah, que bom. Obrigado pelo feedback. Saber que a minha equipe é boa, mas eles são fera mesmo. Mas vamos lá. Isso é muito bom. Você tá me falando que você entrou e não foi fácil, né? É... Legal. Assim, eu não esperava uma resposta diferente, tá? Porque eu, aqui na Black, eu faço um esforço pra afastar os curiosos da Black logo no início. Porque quem tá procurando a gente por facilidade, vai pro caralho, vai procurar, sei lá, meu irmão. É uma cabeça errada. Porque não existe sucesso no mercado financeiro de forma rápida e de forma fácil, né? Eu acho que em nenhum lugar, na verdade, né? Então, eu gosto que vocês respondem isso. Porque vocês mostram pra quem tá aqui assistindo que tem uma... Tem que se dedicar pra estudar primeiro, porque são muitas horas de conteúdo. E depois, que aí é o ponto que eu quero chegar agora, é o que você fez. Que é ir pro campo de batalha e executar. Porque só estudar, meu amigo, não é suficiente, não. Aqui não é provinha da Ambima. Aqui não é provinha da Ambima que você estuda e passa na prova. Aqui é a prova da vida, né, Gui? Com certeza. Não, e adquire profundidade, né? Não fica no conhecimento só superficial, né? Então, é... Aquela frase, né? Que os cursos, os programas passam, mas o método fica, né? Então, ele fica enraizado. Total. Fica enraizado pra seguir adiante, né? E você seguiu adiante, né? Você usou uma frase boa. Você seguiu adiante. O tempo passou, a vida mudou, e você começou a entender mais o método. Sim. O que aconteceu recentemente na tua carreira, cara? Depois de... Vamos lá. Você entrou em junho com a gente, né? Depois de seis meses. Foi bem na... Eu recebi um convite pra mudar de agência, né? Foi bem na virada de chave. Recebi o convite pra mudar de agência. Era a mesma função, mas era um porto maior da agência, né? Uma construção aí que era a longo prazo da agência. Eu tive a recorrência, né? De todos os meses, tá ali, né? Porque a gente chama interno na caixa, né? Em alta performance no meu segmento, né? Da PJ. E agora, aí no começo do ano, né? Eu fui promovido pra gerente de carteira PJ, né? Então... Ah, boa, cara. Boa, boa, boa. Então quer dizer que a dificuldade se tornou uma promoção. É isso? Sim, com certeza. É a promoção, né? E aquela... Você comentou no início, né? Na primeira pergunta que eu te fiz. Que faltava consistência pra haver recorrência. Hoje, já tem três meses que você foi promovido e nove meses de black, né? Essa consistência existe hoje, cara? Mesmo nessa crise? Ah, com certeza. Até ontem, é um cliente que eu tive contato. Era um cliente que não era tomador de crédito, né? Então, assim, nos últimos... Se for analisar, nos últimos quatro meses, tive contato com ele umas três vezes. Ele me mandou um e-mail solicitando a linha de crédito pra financiamento da folha de pagamento. É um cliente que não é tomador, não tem esse perfil. Mas é aquela questão, né? De estar disponível pro cliente, ter a disponibilidade. A hora que o cliente tem a necessidade, ele vai lembrar do... Vai lembrar de você. O gerente que falou... Com certeza. Então, ele traz resultado, essa consistência de contato com os clientes, né? Uma coisa que... Que é o giro de carteira, né? Que é o favor... Sim, o giro de carteira que acaba se tomando natural. Sim, com certeza. E olha que curioso, hein? Você falou que é um cliente não tomador. E você, nos últimos quatro meses, falou com ele três vezes. Ou seja, você tá praticando fortemente o gatilho da disponibilidade, né? Agora eu pergunto. Você é disponível do trabalho? Com certeza. Tá, né? Fazer o quê? Então, a gente acaba até, né? Respondendo o WhatsApp um pouquinho depois do horário aí à noite. Aquela coisa de falar com os clientes. É uma coisa que tem que se desdobrar, né? Tá ali, tá disponível sempre pro cliente. E você acaba recebendo mensagem no final de semana, né? Sim. E etc. Então, é... Acontece. Acontece. Acontece mesmo. Mas é... Pra ter o resultado, né? O que você busca é a solução, né? Então, é... Sabe uma frase que eu gosto muito? O fracasso e o sucesso dão o mesmo trabalho. Sabe por que eu falo que dão o mesmo trabalho? O mesmo trabalho que eu falo em relação a tempo. Quem não tá se dando bem no banco hoje, trabalha a mesma coisa que você trabalha. Eu tenho certeza disso. Em tempo. Dá o mesmo trabalho. É só você fazer o jeito certo. Sim. Parece que é simples o que eu tô falando. Não é simples o que eu tô falando. Mas é uma verdade. Porque as pessoas reclamam de algumas atitudes que tem que se fazer pra crescer no banco. Mas não adianta. Elas estão... No tempo delas, fazendo outras coisas que não estão dando resultado. Então, por que não tenta fazer o certo? É... Eu acho que é por aí. E, cara, eu acho que o que eu até posso te dizer, tá? Porque é uma verdade, tá? E eu falo pra vocês que eu quando... Eu falo o pessoal que vai entrar na Black, né? Eu falo que não é mágica. Mas também tem quem entra e não pratica o que a gente faz. Também não adianta nada. Eu acho que o teu diferencial, Gui, e aí vem meu parabéns pra você. Por quê? Porque a Black, né? Tem eu, tem a equipe lá. Eu volto a dizer. Nós vamos dar o máximo da Black. Agora, você deu o máximo do Gui. A combinação acabou sendo bacana. Porque não adianta a gente ter o melhor conteúdo se você não praticar. Volto a falar. A gente... Por isso que é CPA30. O CPA30, ele tem uma sigla que responde algo. Mas, de alguma forma, também, a gente correlaciona com a Ambima. Mostrando que isso aqui não é provinha pra tu colocar um certificado na parede e renovar daqui a cinco anos, não. O que o Gui faz, o que o Gui fez, fez e faz, é... Cara, é hard work todo dia. E é todo dia. Não é provinha, não. E, cara, assim, de verdade, meu camarada. Meus parabéns porque eu conversei contigo lá atrás. Eu percebia o quanto você precisava dessa... Acho que a palavra que você usou é boa. Dessa consistência. E te ver hoje, cara, do jeito que você tá aí. Cara, recentemente promovido. Hoje você tá aí como o substituto, né? Como o... Como é que vocês falam na caixa mesmo? Não esqueci o nome que vocês... Imediato, né? Como é que vocês falam aí na caixa o nome? Entendi. O substituto do gerente geral. Como é que vocês falam mesmo? Vocês dão o nome pra esse nome? Eventual, né? Eventual, eventual. Você tá como eventual na sua agência. Então, poxa, olha como o Gui cresceu, né? Era um gerente de atendimento. E, pô, em menos de um ano, promovido. Como gerente eventual, substituindo teu gerente geral. Cara, meus parabéns pela sua história. De verdade, cara. Meus parabéns. Eu só tenho a agradecer aí a Black, a você, né? A toda a comunidade. Tá todo dia lá trocando experiência aí. E dizer que a gente segue, né? Segue junto aí porque tem muito a alcançar ainda, né? Então, é. O céu é o limite, né? Sempre o céu é o limite. E pra gente terminar, cara, que são cinco países, oito e a agência vai abrir. Com certeza. De tudo que você viu na Black, o que hoje você recomendaria pra eles aqui, dos módulos, tá? Dos temas. De tudo que você viu. O que pra você se recomendaria pra eles assim? O bancário, você que tá me ouvindo. Faz isso que esse é o caminho pra você se dar bem aí no banco. Qual seria o tema? Sei lá, inteligência emocional, network, vender seguros, giro de carteira, seria o quê? Eu acho que a soma de três aí que pra mim é muito importante, né? Inteligência emocional, né? Que é um módulo que você passa, você aprende muito. Hoje, o que a gente tá vivendo aí, ele serve muito pra dar bagagem. Serve muito. O giro de carteira. Serve muito. Então, a consistência no giro de carteira e o encantamento ao cliente, né? Que é o pra fechar aí o ciclo. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Com certeza. E daí, tendo ali na... Eu acho que é o seguinte, a inteligência emocional é a base. O giro de carteira é o processo. E o encantamento é a cereja do bolo. Com certeza. Bom ponto. Legal. Bom, galera, é isso. São cinco pras oito. Eu não quero atrapalhar a rotina na galera da Caixa. Não à toa, eu antecipei meia hora, especialmente a vocês da Caixa, a você, Gui. Sei que oito horas você tá indo batente, substituindo o seu gerente geral. E, cara, mais uma vez, parabéns pela sua história. Na minha opinião, é só o começo. Eu acho que a Caixa hoje, com a reestruturação que teve há poucos meses atrás, mostra claramente o movimento da meritocracia, de uma forma que eu não vi na Caixa nos últimos muitos anos. Então, quem tiver hoje afim de crescer na Caixa, não só afim, né? Correndo atrás pra isso, é o momento. Eu acho que você vai crescer muito mais ainda, cara. Parabéns pela sua história. Obrigado. E força pra todos aí, né? Parabéns pro pessoal que tá nas agências aí, fazendo atendimento. Parabéns. Que tá dando show aí. Exemplo mesmo aí pra toda a sociedade. Só não bato o palco com as duas mãos, que eu tô com a outra mão segurando o telefone que eu tô na varanda. Mas peraí, deixa eu apoiar aqui. Peraí, deixa eu tentar apoiar aqui, ó. Peraí, vale, ó. Palmas pra vocês. Isso aí. Palmas, palmas. Com certeza. Palmas. Vocês merecem, são os guerreiros. Valeu, Gui. Obrigado, cara. Muito obrigado, tá? É isso. Bom dia pra todos aí. Um abração, Tessa. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Pessoal, essa foi mais uma manhã inspiradora do podcast 2KM. Lembrando que semana que vem, terça-feira, começa a semana bancária ou anticrise, que é a última semana da Maratona CPA 30. Essa chuva de conteúdo que estamos trazendo desde 13 de abril, todos os dias pra vocês aqui na internet. E se vocês acharam que a maratona tava boa, vocês não perdem por esperar na semana que vem. Se você não se cadastrou ainda, sobe aqui no perfil da Black, no Insta. Você pode se inscrever na Maratona lá. Vai ser um prazer te receber lá na terça-feira, que é o primeiro episódio da semana bancária de crise da Maratona CPA 30. Beleza, pessoal? Espero, sinceramente, que essa história de hoje, assim como as outras que estamos trazendo todas as manhãs, tenham motivado vocês e tenham um dia incrível, um dia sensacional nessa sexta-feira, Brasil afora aí. Hoje, aqui no Rio, bota a falar, o dia tá lindo. Tô aqui pegando um pouco da minha vitamina D. e espero que vocês tenham um dia incrível também. Beleza? Bom dia pra todos, um grande abraço, seja Black.